Jogamento do marco temporal no STF tem data definida. Análise do caso foi suspensa com pedido de vista do ministro André Mendonça. Lula confirma a criação de moeda comum do BRICS. Presidente confidenciou que países farão estudos durante o ano. STF colocou em pauta a descriminalização do porte de maconha. Único voto contrário foi proferido pelo ministro Cristiano Zanin. Nova variante da covid com alto número de multações é detectada em diversos países. Preocupação é menor considerando defesas imunológicas provenientes da vacina. Reunião de líderes vai definir próximos passos da tramitação do desenrola. Programa de renegociação de dívidas tramita na comissão de finanças e tributos.